Hoje, hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doidona, de balinha, doidona, de balinha Vou descendo até o chão, vou descendo até o chão Vou descendo até o chão, e a rapaziada pira Doidona, de balinha, doidona, de balinha S, S, S Louca, 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 louca A Esther tá muito louca, 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 louca Muito louca Louca, 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 louca A mulherada é muito louca, 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 louca Ela tá vindo doidão Ela fica de quatro e eu fico maluca Muito louca Ela, ela fica de quatro e eu fico maluca Ela fica, ela fica, ela fica de quatro, de quatro, de quatro E eu fico maluca Muito louca Hoje, hoje eu tô muito louca Eu, eu tô maluquinha Doidona De balinha Doidona De balinha Vou, vou descendo até o chão Vou, vou descendo até o chão Vou, vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona De balinha Doidona De balinha É, 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 é Muito louca Louca Muito louca Muito louca